Senhor, venho a Ti humildemente em busca de ajuda e orientação para a minha vida financeira. Reconheço, Senhor, que Tu és o dono de todas as coisas e que és capaz de realizar milagres em todas as áreas da minha vida, inclusive na área financeira. Reconheço, Senhor, que derrames a Tua graça e a Tua bênção sobre as minhas finanças, que eu possa abrir portas e oportunidades, trazer prosperidade e abundância e guiar meus passos para que eu possa administrar sabiamente os recursos que me confiastes. Ajuda, Senhor, a ser sábio das minhas decisões financeiras e a ser dirigente no trabalho e a ser generoso com os que estão em necessidade e a confiar plenamente em Ti como provedor de todas as coisas. Que a Tua sabedoria guie as minhas escolhas e que a Tua paz enche o meu coração, mesmo em meio às dificuldades. Senhor, peço um milagre em minha vida financeira, para que eu possa superar as dificuldades, saudar as dívidas, alcançar a estabilidade financeira e viver com tranquilidade e segurança. Que a Tua mão poderosa opere maravilhas em minha vida, abrindo caminhos onde parecer que não existe saída. Confio em Ti, Senhor, e sei que és capaz de fazer muito mais do que eu posso imaginar. Que a Tua vontade seja feita em minha vida, na área financeira, em todas as outras áreas. Em nome de Jesus, que é o meu Salvador, eu Te agradeço por Tua fidelidade e por Tua previsão constante. Que a Tua bênção seja sobre a minha vida financeira, agora e para sempre. Amém. Amém.